A gente vai seguir o viaduto E depois vai virar pra ir pra Folha Tem uma galera que pintou na Roosevelt A gente precisa somar essa galera A gente precisa somar essa galera Essa é uma galera na foda A gente precisa somar essa galera E aí A gente precisa somar essa galera A gente precisa somar essa galera A gente precisa somar essa galera